E aí pessoal do Youtube, sou o David Tech News e vou trazer mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar 3 jogos viciantes para o seu Android 3 jogos bem bacanas que você vai se divertir bastante nele Então galera, vamos ao vídeo Então, a gente chegou nesse aplicativo que se chama AA, um jogo muito simples E aí galera, ele se resume a isso Você vai ter que colocar os gravetinhos aqui debaixo no lugar sem encostar em nenhum outro Então, vamos lá É um jogo bem da hora Pronto, passei de level E a cada vez vai ficando mais difícil galera Mas não é impossível Então você vai... Eita Eita mano E é isso velho, esse jogo é muito viciante Ele tem essa questão dos anúncios Mas eu acredito que é a única forma dos produtores ganharem com o seu aplicativo Então, é saudável, tá? Ele não chegou a abusar os anúncios de vez em quando Depois de algumas fases ele vem aparecendo Mas a gente tem que entender, né? É a mesma forma que funciona os anúncios do Youtube Então, esse joguinho é bem bacana E se você quiser é só procurar por AA no Google Play O próximo é o Zig Zag E pronto, vamos iniciar E ele é assim galera Zig Zag mesmo Só que ele é bem complicado, tá? E aí você vai tentando galera Deixa eu olhar aqui pela câmera Atrapalhar mais Então, é isso É um joguinho aqui bem da hora galera Entendeu? Eu gostei bastante desse joguinho Mas... Viu? Então, se ligue Tá, atrapalhou Então Mas é um joguinho bem bacana Quando você pega o jeito Vai dar tudo certo, tá? Então, é isso Então galera Aqui ó Tap to play E é assim ó Vamos lá Pula aqui E vai pulando Até onde der E você só pode pular uma vez Senão você já morre automaticamente Vamos que vamos Uai É um joguinho muito da hora galera Na descrição Te ligando na Google Play Se gostou deixa o like Favorito do vídeo Inscreva-se no canal Falou galera Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau